Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Avenida Cis Brasil 382. Avenida Cis Brasil 382. Nesse final de semana foi mostrada a imagem da pracinha, ali na Bordes de Medeiros. E aqui na Praça Central também a necessidade dessa revitalização nos brinquedos aqui da praça. Entramos em contato com a prefeitura e até o momento nós não obtivemos nenhuma resposta. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri